E aí foi uma coisa muito interessante, porque antes, quando você estava usando os fósseis como um produto que poderia ser usado como valor econômico para compra e venda, você tinha muita fraude sendo gerada. Porque o que acontece? A pessoa achava um fóssil e falava, ah, esse fóssil aqui tem outro igual ali, tem outro igual ali. Quanto está aquele ali? Ah, aquele lá está, sei lá, 50 dinheiros. Olha, isso aqui tem uma crista a mais, isso aqui vale 100 dinheiros, entendeu? Isso aconteceu inclusive com o fóssil brasileiro, que está na gringa. Então, quando você retira o valor monetário da coisa, a pessoa não tem mais a necessidade de ficar inventando coisa onde não tem, porque o valor é o mesmo. Então esse é um dos melhores argumentos que eu vejo, porque agora está tendo uma discussão muito grande, até aqui no Brasil, agora começou um pessoal a fazer essa discussão, a galera está bem brava, sobre a possibilidade da venda de fósseis. Que é mais proibido que eu saiba. É proibido, é proibido, é proibido desde 42, acho, de fósseis e bens arqueológicos, qualquer outra coisa. Mas tem gente que está querendo discutir se poderia poder vender usando alguns critérios, que são os critérios que eu achei meio fraquinhos, mas enfim. E aí, um dos melhores argumentos, não é o melhor, mas um dos melhores argumentos pra mim contra a venda de fósseis é esse. Você tira a principal razão que alguém poderia ter pra falsificar um fóssil. Eu chegar e falar assim, não vai valer mais ou menos por causa disso. Muito pelo contrário, porque se você for usar aquele fóssil pra escrutínio científico, é uma questão de, sei lá, hoje em dia que tem internet, então, é coisa de rapidíssimo pra você descobrir uma falsificação. É super rápido pra você descobrir. Esse está o episódio completo clicando no card, ou no link na descrição do vídeo. Inscreva-se para estar ajudando o canal. Bons vídeos.